Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal O Sabor na Cozinha, por Márcio Azevedo. E o prato de hoje é pão recheado. E esse pão é muito fácil de fazer. Você consegue tranquilamente, acompanhando o vídeo, fazer na sua casa. É um pão que você pode utilizar no lanche, no dia a dia, enfim, muito saboroso. E o recheio vai da sua criatividade. Eu vou passar dois recheios para você, mas aí você pode inventar. Vai de você buscar o recheio ideal. Então vamos lá. O que você precisa para fazer esse pão é muito tranquilo. Você vai utilizar meia xícara de água morna, fermento instantâneo. E não fique preocupado, viu? Que toda receita vai estar na descrição do vídeo. Damos uma mexida para desmanchar o fermento. Vai lá instantâneo, é tranquilo, sem problema nenhum. Leite de vaca. Estamos misturando primeiro os líquidos. Ovo. Óleo. Aí você, se você quiser utilizar o óleo de coco, não tem problema. Vai da sua preferência. Aqui eu estou utilizando o de milho. Sal. Açúcar. Vai muito pouco. E misturamos a farinha. Farinha de trigo. Até agora, simples. Não tem o que errar. E agora não tem jeito. É mão na massa. Misturamos todos os ingredientes. Não há necessidade de sovar, mas temos que misturar bem. Agradecer a Eliane, esposa do Eugênio, que enviou essa receita. Então, obrigado, Eliane. Receita aprovada. E, claro, que a gente tem que dar o crédito, né? Então. E se você tiver uma receita para falar nisso, você pode enviar. Através do Instagram, ou o e-mail do Sabor na Cozinha, que nós testamos e fizemos aqui no canal. E damos o crédito para você. Fique tranquilo. Feito a massa, esperar para crescer. Paninho por cima. Aí você vai dizer, quanto tempo? Uma hora. Não é o suficiente. Uma hora ele cresce. Vai dobrar de volume. E aí, enquanto isso, a gente já prepara o recheio para o pão. Então, acompanhe comigo. Vamos deixar a massa descansando e vamos fazer o recheio. Então, agora, enquanto a massa cresce, vamos fazer o recheio. Linguiça Blumenau, cebola. Simples. Refogamos a cebola, puxamos um pouquinho a linguiça Blumenau para tirar um pouco da gordura e nosso recheio está pronto. Fácil. E, ah, por falar nisso, no vídeo aí do risoto de linguiça Blumenau, tem como você tirar mais fácil a pele da linguiça. Tem um macetezinho para você. Você vai lá no link, acompanhe o risoto de linguiça Blumenau que você vai saber tudo. Então, vamos, acompanha comigo. Pouquinha coisa de azeite. Pouca coisa porque a linguiça Blumenau já tem gordura. Deixamos aquecer o azeite e colocamos a cebola. Acrescentamos a linguiça Blumenau. Ah, não tenho linguiça Blumenau. Posso fazer com a toscana? Pode. Porque a linguiça Blumenau tem uma característica particular. Ela é defumada, enfim, de puro lombo. Dá uma pequena refogada, porque essa linguiça vai para o forno ainda, né? Então, só para dar uma enxugada. Ok? Pronto. Primeiro recheio, pronto. Segundo recheio, portuguesa. Óleo na frigideira, refoga um pouquinho a cebola. Pronto. Apenas uma pequena refogada. Tá ok? Agora continuamos o segundo recheio, que é a portuguesa. Então, misturamos já com a cebola refogada. Misturamos presunto picado. Ovos. Em portuguesa não pode faltar ovos. Azeitona picada. Orégano. Azeite. Cebola refogada. E misturamos. Lembrando que o presunto tem sal e azeitona também. Então, você pode acrescentar um pouquinho de sal nessa mistura. Tá aí. Os dois recheios prontos. E agora, nós vamos montar, vamos montar o pão e levar ao forno. 180 graus, 45 minutos. Uma hora de crescimento. Dividimos a massa em três. Vou abrir para você uma. Mostrar como é que você faz. Pois, a segunda e a terceira é o mesmo processo. Tá ok? Abre a massa. Passa o azeite em uma das pontas para deixar uniforme. Molho de tomate da sua preferência. É, uma lambuzada na massa, vamos dizer assim. Recheio. Por toda a superfície da massa. Bem substancioso. E enrolamos a massa. Pãozinho. Pão recheado. Lembrando que o nosso forno está aquecido. E agora, 45 minutos a 180 graus. Antes disso, pincelamos com a gema. Para ele pegar uma corzinha, ficar mais dourado. E agora, a forno. Depois de 45 minutos e 180 graus, olha só que maravilha. Delícia. Delícia de pão. E, para harmonizar, uma bela cerveja artesanal. O cheiro está bom. Agora, precisa saber se o gosto está bom. Delícia. Essa cena aqui de degustar, eu errei três vezes. só para poder morder de novo, para comer de novo. Esse negrafista ficou uma arara. Mas, enfim. A maravilha. Harmonizando com a cerveja, saúde, a vida, aos prazeres da vida. Até a próxima. E aí, a vida. a vida. O que é isso?